Olá, pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, mais um minuto eleitoral para a gente discutir um assunto que é frequente nas provas para os tribunais regionais eleitorais. Hoje eu reservo um pequeno espaço de tempo para a gente discutir um tópico presente no Código Eleitoral, Lei 4.737 de 65, chamado Garantias Eleitorais. As garantias eleitorais estão presentes nos artigos 234 aos artigos 239. Muito bem, quando eu falo de garantias eleitorais, o primeiro assunto que nós precisamos tratar é em relação ao exercício do sufrágio. Lembrando que o sufrágio é um direito público, sendo direito público subjetivo. Então, como direito público subjetivo de votar e de ser votado, ninguém, ou seja, nenhuma pessoa poderá impedir ou embaraçar o exercício desse direito. Então, a primeira previsão a respeito das garantias eleitorais trata do embaraçamento ou do impedimento ao exercício desse sufrágio. Então, lembre que ninguém pode impedir ou embaraçar o exercício desse sufrágio. A respeito do salvo conduto, o que nós precisamos entender em relação a isso? O juiz eleitoral ou o presidente da mesa receptora, ele pode expedir salvo conduto com a combinação de prisão por desobediência até cinco dias em favor do eleitor. Veja, que sofrer violência moral ou física na sua liberdade de votar. Então, esse eleitor que sofreu violência, seja ela moral ou física, o juiz eleitoral ou presidente da mesa pode expedir esse salvo conduto em favor desse eleitor por até cinco dias. Então, veja, expedição de salvo conduto com a combinação de prisão por desobediência até cinco dias. Essa medida, ela será válida para qual período? Para o período compreendido entre 72 horas antes até 48 horas depois das eleições. Muito bem, falando ainda de garantias eleitorais, nós falaremos sobre as prisões, sejam elas do eleitor ou do candidato e dos fiscais de partido. Como que se dará essa prisão desses eleitores e candidatos? Veja, nenhuma autoridade, isso é a previsão do código, poderá desde cinco dias antes até 48 horas depois do encerramento das eleições, prender ou deter qualquer eleitor. Então, veja, a prisão de eleitor é vedada nos cinco dias antes e 48 horas depois do encerramento da eleição, mas temos exceções. Quais são essas exceções? Flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito ao salvo conduto. Então, as exceções, flagrante delito, sentença condenatória por crime inafiançável. Então, veja que não é qualquer crime, isso pode ser um peguinha de prova e por desrespeito ao salvo conduto. Agora, quando nós falamos de candidato, os membros de mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, esse é o peguinha, não poderão também ser detidos ou presos, exceto no caso de flagrante delito. Então, membros de mesas e fiscais de partidos não podem ser presos somente em caso de flagrante delito. Dessa mesma garantia, gozarão os candidatos desde 15 dias antes das eleições. Então, eleitor, 5 dias antes, até 48 horas depois. Membros de mesas receptoras, fiscais de partidos e candidatos, desde 15 dias antes, até 48 horas depois. Ok? Muito bem. Quando eu falo de presença de força pública durante as eleições, o que nós precisamos entender? que é proibida a presença de força pública no edifício que funcionar a mesa receptora, mas tem a exceção prevista no artigo 141. A força armada poderá permanecer a 100 metros de distância da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar de votação ou nele penetrar sem ordem do presidente da mesa. Então, a regra é, não pode ter a presença de força pública no edifício que ocorrer essa votação, a sessão eleitoral, por exemplo, mas a força armada poderá permanecer a 100 metros desse local de votação, não podendo entrar na sessão eleitoral, exceto por autorização do presidente da mesa. Ok? Muito bem. Uma outra garantia é a respeito da prioridade postal. O que isso significa? Até 60 dias, durante 60 dias, até não, né? Durante 60 dias que antecedem as eleições, os partidos políticos terão a chamada prioridade postal, objetivando o quê? A remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados. Então, essa prioridade postal é para a remessa de material de propaganda dos seus candidatos registrados. Isso ocorrendo nos 60 dias que antecedem as eleições. Ok? Muito bem. Vimos que garantias eleitorais é dos artigos 234 a 239. Não temos segredos em relação a isso. Espero que vocês tenham entendido claramente e que, se for objeto de prova, claro que vocês vão destruir as questões. Ok? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo Minuto Eleitoral. Tchau, tchau! Tchau, tchau!